O que essa mulher tá fazendo com o meu celular na mão? O que você tá fazendo com o meu celular na mão? Nada, vida! Ele tava tocando e eu tinha que tentar! Isso é de uso pessoal meu! Me desculpa! Eu não admito você mexer nas minhas coisas, tá entendido? Eu achei que eu tava te ajudando! Ajuda fazendo as coisas que você tem que fazer aqui dentro de casa! Olha a bagunça que está essa casa! Eu vou... Eu não quero ver você mexendo no meu celular mais, tá entendido? Foi a última vez! Aqui é de uso meu e da empresa, tá ok? E você quer saber de uma coisa? Limpa essa casa! Limpa essa casa agora! O chão tava... Cala a boca e limpa essa casa! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Que bela casa, hein? Obrigada! É uma alegria muito grande receber vocês aqui! Verdade, tudo bem vindo! Obrigado! É, meu bem, eu vou apresentar a casa pra ela? Fica fazendo companhia aqui pra eles, tá bom? Tá bom, pode ir lá! Tá bom, é! Vamos lá! Até agorinha! Não, mas assim, você acha que foi difícil encontrar o caminho? Como é que foi? Ah, foi bem tranquilo, eu conheço bem a região! Nossa, foi por falta de educação minha! Eu nem perguntei o que você gosta de bebê! Ah, por acaso você tem algum suco, algum suco? Nossa, um suco! E aí, meu bem, tem alguma novidade pra mim? Então, comecei com ele e a promoção vai dar certo! Mesmo? Juntos, você tá fazendo tanto por mim, eu te prometo que eu vou recompensar tudo que você tá fazendo, tá bom? Tá bom, só que não, eu te perguntei! Eu acredito nisso! Ele vai me pagar tudo que ele tá fazendo! Eu vou arrumar mais tempo da gente ficar junto! Tá! Vamos vencer, porque senão alguém pode confiar! É muito bom receber vocês aqui! Verdade, eu amo visitas! Obrigada! É uma honra estar aqui! Então, a gente tem que programar mais vezes, né, meu amor? É verdade! Tomar uma bebida, comer uns petiscos... Por que que você não conta uma novidade? Agora? É uma novidade, gente! Uma novidade? Ai, gente, eu não vou preparar pra isso não! Então, você tem me demonstrado muita confiança, tem sido um meu funcionário exemplar, eu tô precisando de alguém com confiança pra nova filial. Então, eu escolhi você pra estar gerenciando a nova filial. O que você acha? Nossa, eu fico até um pouco meio sem jeito, mas estou muito feliz! E você pode ter certeza que você tá escolhendo a pessoa certa! Parabéns, meu amor! Obrigado, meu amor! E... E... Você tá entregando essa filial nas mãos da pessoa certa! Eu vou honrar essa confiança, tá bom? Obrigado! Eu que agradeço! Vamos fazer um brinde! Um brinde! É, gente, com licença, tá? Eu vou no banheiro! Demora ou não, meu amor, pra gente conversar? E aí, cara, você tá animado? Nossa, cara, eu fico bastante emocionado! Eu também vou no tomalete! Eu tô muito comorbido mesmo! Não acredito! Oi! Oi, tudo bem? Tô bastante feliz, né? Com a promoção no seu marido? Tô muito feliz! Pena que a forma que ele escolheu, né? Foi uma das piores! Mas... Um beijo! E aí, irmão? Foi pessoal, voltei! Vocês demoraram no banheiro? Não, meu amor, que isso! É... Eu tava com uma dúvida enquanto eu tava no banheiro. O que é que te motivou a dar esse cargo pro meu marido? Ele tem tanto pouco tempo na empresa! Mas pergunta é essa, meu Deus! Não, só quero pra ver! Eu já tava buscando alguém e eu venho observado ele há algum tempo, ele tem se mostrado acido, pontual, e um rapaz muito compromissado com a empresa. É, meu amor, ele é excelente! E como a gestão é por conta da minha esposa, ela me deu indicação direta em relação a ele. Sua esposa! Então, logo eu acatei a indicação dela. Compreendi! Ótima indicação! É, mas... Vamos embora essa parte, amor! É, eu acho que eu tô embora, né? Não, 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 gente! Eu esqueci! O ótimo tá aqui, ó! Melhor coisa da noite é uma brincadeira! Como assim? Com brincadeira? Eu nem gosto de brincadeira, meu bem! Você não tinha me falado nada sobre isso? Eu vou explicar agora! Sim! Mas vocês não tentam ir embora? Ah, eu gosto de brincadeira! Ai, gente! Me dá uma dica! É o quê? É uma fruta! Hum... Que cor que ela é? É roxa! Jabuticaba! Tem verde, tem roxa, tem vermelha! Nossa, tá saindo na minha mente! Uva! Ah, sim! Sou muito boa! E agora, quem que vai? Aline! Tá! Primeira-dama, né? Isso! Agora você vai passar o papel pra ela? Aham! Não, não, dela eu já deixei escrito! Ah, você já vai... Ah! Já! Ai, eu vou ter que levantar pra chegar bem pertinho dela! Ah! Pois então, né Rogério? É... Como você conhece muito meu marido, isso e aquilo... Pode começar dando a dica, hein? Ah, tem dicas! Já tá escrito! Mas... Então, é... Você tá bonita ou quê? Ai... Olha... É algo que você tá fazendo ultimamente, com alguém da firma, muito próximo, inclusive E tá até aqui no meio! Como assim? Não foi que eu deu uma água! Tira aí pra você ver! Mas o que que é isso? O que que é isso? Não acredito que você ainda tenha uma cara de pau de falar o que que é isso! Tá escrito, não tem mais dúvida nenhuma! Mas isso é mentira! Não é! Eu vi tudo no telefone dele! Eu vi vocês na escada! Eu vi tudo! Não... O que eu não queria ver... Eu acho isso um absurdo! E você ainda vai dar um cargo superior pra ele! Ele não merece! Olha o que ele fez com você! Não vai! Também pensei que eu poderia confiar nele! Foram cinco anos de casamento! Cinco anos passando por... Mil e uma coisas horríveis pra você me trocar por essa daí! Eu não mereço, mãe! Hã? Isso já não dá, Mariana! Tá vendo o que você fez? Isso tudo foi você que causou você destruir o nosso relacionamento, Perdeu o seu emprego e destruiu o relacionamento do Rogério! Tava gostando melhor pra nós! Você acabou com tudo! Me chifrando? Eu ainda tenho que aceitar isso!